As fases da Lua e como elas influenciam a gente. Bom, pessoal, você que gosta de temas judaicos e ainda mais místicos, como esse, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora estudar Torá. Bom, pessoal, quem influencia, na verdade, a gente é a Shem. Mas, através das criações que a Shem fez, em todas as suas criaturas, nós recebemos também influência, seja através de um Terenol que a gente toma, de um copo d'água que a gente bebe, de um sorriso que a gente recebe, nós recebemos influência de tudo que a gente experimenta. Na verdade, de tudo que nossos antepassados experimentam e passam através do sangue e da genética, dos genomas, para a nossa vida. Nós somos influenciados por absolutamente tudo. A Lua é uma das coisas que influencia. Tudo que a Shem criou serve para alguma coisa, para influenciar de alguma forma. É interessante que o ano judaico, melhor dizendo, o mês judaico, ele é vivenciado de acordo, datado de acordo com a volta da Lua pela Terra. Olha que interessante. Todo o nosso mês, ele é datado e quantificado de acordo com a Lua. Todas as festas judaicas também. Que força é essa? O Midrash vai além e fala, né, o desenho e começa a demonstrar que a dificuldade de Moshe Rabbeinu não pode ser, tem que ser diferente da nossa. Porque só esses primeiros minutos de vídeo, você já entende que, ok, a Lua tem um tempo a passar pelo mês, a Shem dividiu o ano em 12 meses, tem 12 tribos, tem 12 signos. Então tudo é feito de uma forma, tudo se encaixa de uma forma que a Lua representa exatamente um mês, 30 dias. E depois a gente vai para outro mazal, que é outro signo, que é outra tribo de Israel, outras influências. Ok? O que que Moshe não entendeu? Moshe era muito mais elevado, o homem mais elevado que já pisou no mundo, o profeta falava direto com a Shem, com o amigo, com o amigo. Então certamente era outra coisa. No Likutei Alachot, um livro brezlef, da qual o aluno do Rebbe Narman, o principal, Rebbe Natan, escreve que ali havia uma questão de compreensão da essência desse mandamento. Qual é a essência dele? E por que que tem um detalhe ali que parece ao avesso da realidade? Vamos compreender. Como funciona a questão de a gente santificar o mês através da contagem da Lua? Muito simples. Desde o dia 15 do mês, que é quando a Lua está cheia, até o dia 29 ou 30 do mês, judaico, a Lua vai diminuindo, 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 até ela desaparecer aos nossos olhos. Entre aspas, desaparecer. Ok. Ela fica desaparecida por alguns segundos, às vezes algumas horas, principalmente por olho nu, e ela aparece fininha, fininha, fininha. Numa angulagem exata. A angulação exata, ela fica fininha. Esse momento que ela aparece de novo é chamado de nascimento da Lua, ou molada levana. Nesse momento que nasce a Lua, ela vai crescendo, crescendo devagarzinho, até chegar de novo o dia 15 do mês judaico, que ela fica esplandecente, maravilhosa, fica cheia e iluminada. Ela não tem luz própria, iluminada pelo Sol. A partir do momento que ela está naqueles segundos, minutos ou horas, que o ser humano não consegue ver ela nascendo de novo, quando alguém vê um risco, na época antiga, dois testemunhos iam até o Tribunal Central de Jerusalém e falavam, vimos a Lua nascer. O tribunal investigava de uma forma impressionante. Como você viu, a senhora Sade perguntava duplamente, e fazia perguntas para ver se pegava, talvez estava mentindo, e já vou explicar o porquê, separavam os testemunhas, faziam perguntas assim, como se fossem, não nos enganem. Ok, estava claro que os testemunhos estavam falando a verdade, saiam justos do tribunal para Jerusalém, juntava muita gente, inclusive, olhava de onde você viu, angulação, blá. Então, a gente, não autoriza, né? A gente, dessa forma, registra que o mês judaico está começando. Qual o mês? Era dado o mês, e os sábios falavam, mekudash, mekudash, mekudash. Está santificado, está santificado, está santificado. De acordo com a Kabbalah, quando os sábios do Tribunal de Jerusalém falavam santificado, santificado, santificado. Esse era o momento que que significa isso em português, eles traziam toda a santidade, todas as bênçãos que estavam relacionadas àquele mês, uma tribo de Israel, ou signo, as bênçãos de Hashem para o mundo naquele momento, ao falar santificado, santificado, santificado. Ou seja, a partir do momento que existe esse nascimento da lua, é como se estivesse, de novo, nascendo algo. Quer dizer, algo que não existia antes. A ideia da lua é representar que a cada mês que passa, você também tem um renascimento, você nasce de novo, você tem uma nova possibilidade de consertar os seus erros, de acertar no que você não conseguia, de fazer planos que você não estava conseguindo dar certo até antes. Ou seja, nascer de novo. Os nossos sábios falam que o tempo que a lua demora para dar a volta à Terra, isso já está na Guimarã, há 1.800 anos registrado. Ou seja, de boca em boca foi falado desde Moisés, há mais de 3.300 anos, é 29 dias, é o tempo completo para dar um mês. 29 dias, 12 horas, 43 minutos, e mais alguns segundinhos quebrados. É interessante que há mais ou menos 100 anos atrás, cientistas, entre eles americanos, e de outros locais, chegaram à conclusão de que a lua dava em volta à Terra em 29 dias e 12 horas. Depois, ao longo das décadas, chegaram em 40 minutos, depois chegaram em 43 minutos, e hoje eles discutem os segundos. É impressionante que o que hoje é considerado uma revolução para a compreensão da NASA, o que é considerado uma grande exclamação de uma descoberta, depois de colocar bilhões de dólares em satélites, em imagens, de tudo que você poderia imaginar, o povo judeu recebeu do criador do mundo no Monte Sinai. E há milhares de anos falavam com a maior tranquilidade, como está escrito o tratado de Sanedrim e de Rosh Hashanah. Não é trazido isso na tora oral do povo judeu como se fosse nós temos o troféu do Sanedrim. Não, não, não. Normal. Quanto tempo demora a Lua para dar a volta à Terra? 29 dias, 12 horas, 43 minutos, e alguns segundos quebrados. A NASA descobriu isso com bilhões de dólares algumas décadas atrás agora. Esse número mais exato que a tora já falava. De acordo com as fases da Lua, também existem as fases do ser humano. E existem os dois extremos. Pela Kabbalah, o extremo do máximo, ou seja, o extremo do lado positivo, que é quando a Lua está no dia 15 e tem essa luminosidade completa chamada pela Kabbalah Mohen de Gadlut. O que é Mohen de Gadlut? Uma grande consciência. Essa grande consciência é estudada na Kabbalah de forma parte, independente das épocas da Lua, mas significa uma grande conexão com a Shem. É quando tudo faz sentido, quando as respostas estão na ponta da língua. Essa é uma analogia rápida para a gente compreender. Por outro lado, o finalzinho do mês judaico, ou o comecinho, quando a gente tem a Lua muito pequenininha, ou quando está perto de acabar o mês, ou quando está mal começando, é representado por algo minguado, pequeno, frágil, chamado pela Kabbalah Mohen de Gadlut, uma consciência pequena. Resumindo, alguém te pergunta o teu nome e você demora três segundos para lembrar o teu nome. Alguém pergunta a data que você nasceu e você demora sete segundos ao ponto do banco no telefone e achar que não é você, que você não é você. Ou seja, aquele momento que a nossa consciência está frágil, nós estamos longe da nossa realidade e da compreensão sobre nós mesmos. Nós não estamos, não nos estamos vendo de forma clara naquele momento. Isso é Mohen de Gadlut. É aquele dia que está tudo dando errado. É aquela época que está tudo indo contra, parecendo contra você. Parece que você não está se sentindo amado, abraçado, as coisas não dão certo. E mesmo assim, você vai lá e faz uma benção antes de tomar um café. Mesmo assim, você vai lá e reza para Hashem. Aquele dia é um dos dias que você menos serviu Hashem. Aquele dia é um dos dias que você menos estudou Torá. Às vezes, aquele é um dos dias que você menos pensou na existência de Hashem. Mas aquele pouco que você fez foi contra tudo e contra todos. E essa foi a resposta que Hashem deu para mostrar a Bêno. Nesses dias onde parece que está tudo dando errado e você ainda vai lá e faz alguma coisa boa, não estou dizendo tudo porque não era esperado que você fizesse tudo de bom, mas o pouco de bom que você fez. No mundo espiritual isso equivale como se fosse um castelo, como se fosse a construção do Templo de Jerusalém. Equivale na história registrada da tua vida como um grande efeito e que você não sabia e que você está frustrado e imaginando que de nada valeu aquele dia passar. Que você não fez mais que tua obrigação ou pior, você quase não fez nada. Lembre-se que as contas suas são diferentes das contas de Hashem e as contas de Hashem são as que realmente valem. Aproveitar para explicar aquela curiosidade do porquê que tinham tanto medo de testemunhas enganarem o Tribunal de Jerusalém. É que pense uma coisa, você tem a Torá grande parte escrita. Você tem uma outra bela parte da Torá oralmente muito bem fincada no cérebro, na mente do povo de Israel. É muito difícil alguém malvado de dentro ou de fora do povo de Israel tentar modificar essa Torá à força. Alguém pagão, alguém de uma religião contra o judaísmo é difícil. Mas não quando se trata de uma lua que está começando, uma lua nova. Uma das formas de tentar enganar o povo de Israel ou lançá-lo para o abismo era tentar fazer com que o povo de Israel vivesse errado no tempo. Se você fizesse os dias ficarem errados, o mês ficar errado, vai ter uma hora que a gente vai ficar perdido. As festas que normalmente em sua maioria acontecem no dia 15 do mês judaico iam ser feitas no dia 16, daqui a pouco 17, com os erros aumentando a gente ia estar fazendo tudo errado. e essa é uma forma de quem sabe mesmo sendo contra o povo judeu sabendo que a tua hora é a verdade é uma das formas de tentar atacar o povo de Israel. É por isso que era tão difícil o tribunal de Jerusalém se considerar convencido de que de fato a lua nasceu. Aliás, existem conspirações até hoje de que o ano judaico está errado. Na verdade, eu ouvi falar que assim as pessoas já me perguntaram principalmente professores de história ouvem falar que na verdade o povo de Israel ficou um tempão sem o calendário besteira isso era tudo oral você só conseguia tirar o tempo correto do povo de Israel se você matasse todo o povo de Israel isso nunca aconteceu? O povo judeu sempre soube que ele precisou ser uma torã ambulante ele precisava ser um pergaminho ambulante mas esse pergaminho era o coração dele era a mente dele e a alma dele que conectada e colada com a Torá não tinha como ser queimada como na Inquisição foi enfim e islamos radicais e parte também quando dominaram Israel e por aí vai não tem como você destruir uma informação de sabedoria que representa muitas vezes a nossa consciência de tempo e espaço uau olha que impressionante a representação da lua isso sem dizer que se você pegar o Sefer e Etzerah de acordo com a Kabbalah a lua representa a casa do signo de câncer ou seja por isso que o signo de câncer é mais ele é mais dramático ele é mais meloso ele modifica de humor porque ele está atrelado a lua que tem as quatro fases a prata a Kabbalah fala que tem ligação com a lua a prata tem ligação também com a Dossada Ekeret assim como a representação da lua tem ligação com o crescimento do ser humano frente aos problemas uau daria para ficar falando aqui um belo tempo sobre a ligação mística da lua com o ser humano com as fases tudo mais mas eu espero que nesse pouco tempo você tenha compreendido a base de quão importante é a lua e não que a gente depende da lua a gente depende só de Hashem mas Hashem criou a lua para ter através da sua posição no mundo influência sobre a terra assim Hashem criou o mundo se você gostou dessa aula curte esse vídeo inscreva no canal para orientação pessoal você que é mulher com a Rabanito beta entre em contato com a Camila como o telefone está aqui também o link direto por whatsapp da Camila você que não conhece os cursos Torá com você entre hoje mesmo toracomvocê.com lá você assina é um clube de assinatura você assina mensalmente como se fosse um Netflix e tem acesso a todos os cursos que eu já gravei entre eles o novo que já tem mais ou menos há duas semanas pedras e suas influências que está demais esse curso mas está cheio de cursos casamento educação aos filhos tudo que você puder imaginar praticamente tudo tem no site toracomvocê.com para você estudar aprender lotar-se de sabedoria e ser uma pessoa melhor para você e para os outros de sua volta é isso aí pessoal espero que você gostasse desse vídeo tudo de bom e até a próxima